Exercer a solidariedade se aprende desde cedo. Com este propósito, a Escola Estadual La Salle desenvolveu um projeto para despertar esse ato em crianças que frequentam o educandário. As crianças realizaram a doação de roupas e puderam conhecer de perto os veículos utilizados pela Defesa Civil e a Força Voluntária em ações de ajuda, sempre que se faz necessário. Acompanhe. Na tarde de quarta-feira, a Defesa Civil de Erechim e a Força Voluntária Alto Uruguai estiveram presentes na Escola Estadual La Salle, apresentando seus trabalhos às crianças. A ação aconteceu em decorrência do projeto Solidariedade na Escola. Durante a visita, os membros das instituições mostraram dois dos seus veículos de emergência que estão à disposição da comunidade. Cada vez mais a gente vê o interesse das crianças, até mesmo incluindo aquele sonho de carro dos bombeiros, polícia militar, saúde, resgate, essas coisas. O interesse é muito grande da parte das crianças pela curiosidade, saber como funcionam esses serviços. Como é uma ambulância por dentro, como é um carro de resgate, quem são os profissionais que trabalham nesses veículos. Então, a Defesa Civil e a Força Voluntária, através de muitos convites, por intermédio de voluntários, de pessoas que acompanham o nosso trabalho, realizam esses convites e a gente vem com o maior prazer mostrar os nossos veículos de resgate, todos os nossos veículos e o trabalho que a gente presta para a comunidade. Talvez até estigando futuramente essas crianças serem futuros voluntários. A Escola Estadual La Salle realizou o projeto Solidariedade na Escola, onde os alunos de 6 a 11 anos realizaram doações de roupas que serão repassadas a entidades em vulnerabilidade social através das entidades de apoio. Uma das professoras idealizadoras da ação falou com nossa equipe sobre a importância deste ato. Foi um projeto que o quarto ano lançou, de como que a gente poderia ser solidário e ajudar o próximo agora durante a pandemia. Porque antes ficava mais fácil, né? E agora complicou um pouquinho. Só que a gente pode, sim, sempre estar ajudando o próximo. Então, o quarto ano lançou o projeto e abrangeu do primeiro ao quinto ano da escola. O projeto daí partiu de mim, do prof. Priscila, com a colaboração da professora Jaqueline Neto. E conseguimos muitas arrecadações, onde a força voluntária vai acabar levando para as pessoas que precisam. Eles não vão conseguir levar hoje. Por quê? Porque eles vão estar fazendo um drive-thru no sábado na frente da prefeitura. E é onde a gente conseguiu a colaboração dos pais, junto com os seus filhos que são da escola, para participar desse drive-thru e levar a arrecadação para eles. Eles têm toda uma forma de trabalho com as pessoas, não só a questão do inverno, do frio. Eles fazem também a questão da campanha do alimento, que eles fazem a arrecadação do alimento, montam cestas, levam para as pessoas que precisam, fazem o sopão e entregam para as pessoas de rua, que não têm alimento. Fazem a questão dos primeiros socorros em acidente, quando acontecem os vendavais. Eles estão sempre presentes, ajudando as pessoas. Hoje eles vieram até a escola, trouxeram dois veículos. E daí eles estão mostrando como que funciona, como é que eles fazem, como que eles fazem esse trabalho. Aí eles deram uma palestra também para as crianças, mostrando fotos, vídeos. E mostrando que o trabalho que eles fazem é mesmo solidário, que eles não recebem nada para isso, que eles trabalham através da solidariedade. Do mesmo jeito que eles trabalham prestando solidariedade, eles dependem da solidariedade, né? Porque eles trabalham com o que o pessoal ajuda eles também, com equipamento e tudo o restante que precisa, né? A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul e Defesa Civil de Erechim realizam no próximo sábado o Drive-Thru, Segurança Pública Solidária, de doações de alimentos e também roupas para destinação a famílias carentes, conforme explica o voluntário. A gente vai ter junto com a Secretaria de Segurança, né? Toda uma arrecadação de roupa e alimentos. Foi uma solicitação da Defesa Civil Estadual, até deixando o comunicado e o convite ao todo oerechinense, que fomos reconhecidos como disparado uma referência no Estado. Então a gente solicita também que as pessoas compareçam na Praça da Bandeira, deixando essa doação que vai iniciar às 9 da manhã e vai se estender até às 15 horas da tarde. Estaremos com todas as forças, Polícia Rodoviária, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Delegacia Civil, alguns hospitais e principalmente Defesa Civil e Força Voluntária. Todas as solicitações feitas à Defesa Civil e Força Voluntária, através do número 199, que é o nosso número de emergência, nós temos uma grande parcela delas que são de pessoas desabrigadas, às vezes pessoas alcoolizadas, passando a noite na rua, abandonadas ou moradores de ruas. E a gente faz o encaminhamento ao albergue, a gente presta esse primeiro atendimento, se for necessário, ao hospital e logo após o albergue. As famílias mais carentes, um pouco mais desassistidas, a gente tem a questão do sopão, que a gente tem feito há vários dias. A gente recebe muita doação e agradecer ao povo elestinense que compareceu e fez essa doação e proporcionou essa doação, que foi um sucesso, vamos dizer. A gente conseguiu, às vezes, duplicar, triplicar o número de entrega de sopão e cobertores também, que o pessoal auxilia bastante nessa questão. E aí Legenda Adriana Zanotto